O DNA é influenciado pelo som dos nossos verbos. Perceberam? Olha como a gente entende, olha como quantas fichas vão cair. Quando você diz, eu sou um vencedor. Os nossos quantas de informação. O que é um quanta de informação? É um pacote de energia. Um pacotinho de informação no universo. E esse pacote produz energia. Por exemplo, a palavra prejuízo, escassez, estupro, abuso, ódio, vingança, traição. Todas essas palavras, elas são um quanta de energia. O que significa traição na tua vida? Algumas pessoas, o que é isso? Nem sabem o que é. Outras pessoas, já vai doer, dói tudo. Para mim doía. Lembra que eu olhava uma noiva? Eu tinha certeza que ela era traída. É verdade. E em alguns casamentos que eu ia olhar para ela, eu tinha pena. Meu Deus do céu. Olha o tamanho do julgamento. Eu não acreditava, gente. A minha mente não concebia, eu não tinha um modelo de casamentos que não existiam traição. Olha como era a minha mente, né? Ah, e aí o detalhe, porque na Alquimia do Amor, que eu tenho o treinamento Alquimia do Amor, vai ser lançado esse ano. Isso tudo vai ser... Hoje eu trago como exemplos, né? Mas olha só o que eu fiz. Eu comecei a seguir no Instagram casais que eu considerava honestos, incríveis. Não sei como se fala. E aí, em alguns momentos, eu pensava assim, ah, mas ele deve trair ela. Olha a minha mente. Depois eu pensava, dane-se. O que importa é o que eu estou vendo. Eu estou vendo fidelidade, amor, carinho. Talvez lá dentro de casa, não interessa. O que interessa é o que eu estou vendo. O que eu quero dizer? Lembra no tornar possível? O tornar possível, gente, é você ir num shopping, se você está buscando prosperidade, é você ir num shopping caríssimo, que tem uma calçadinha de 5 mil reais na vitrine. É você olhar para aquela calçadinha e dizer, caramba, que linda, eu compraria. Porque se você olhar e você dizer, nunca gastaria 5 mil numa calçadinha, você é muito pobre. Ela não é cara. É você que não tem dinheiro para comprar. É verdade. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha umas coisas que nunca, nem que a vaca tossisse, eu ia comprar aquilo. E agora compra com facilidade. Mas por quê? Porque eu tive que olhar para aquela calçadinha e dizer, linda, eu usaria. Eu escolho não comprar hoje. Mas é isso mesmo que eu quero. Entenderam o que eu quis dizer? E é um exercício. Porque quantas vezes eu passava nesses shoppings, eu olhava aquilo, eu ria. Eu ria, tipo, gente, isso aí custa mil reais, é ridículo. Olha, nem se fosse um, é de graça, nem se fosse um, aquele negócio de roupa assuzada. Brechó. Só que para o universo, eu estou comunicando. Pelo amor de Deus, você nunca me dê condições de comprar isso, porque isso é ridículo. É assim que ele está. Passo uma loira num carrão, porque esse é um exemplo muito legal. A loira lá, né? Lá numa Ferrari. E aí você, aí você diz, não, a lenha é do Tesla. Aquela porta subindo, eu e o Batman, né? Nossa Senhora, aquele é meu próximo colapso, é o carro do Tesla. Aí você fala assim, ó, não, essa aí, essa aí é certo que casou com um cara rico, um jogador de futebol, onde eu quero chegar? Você está comunicando para o universo que você é tão miserável, que você é tão incompetente, que você nunca terá condições de comprar um carro. A não ser que você case com um homem rico ou com um jogador de futebol. Entendeu? Porque você está concluindo que ela não comprou o carro. Com o trabalho dela, com o sucesso dela, com o dinheiro dela. Ela só pode ter ganho. De tão incompetente e burra que ela é. Olha o que é o nosso sabotador, né? Então o universo nos afasta daquela realidade para me proteger. Porque o mecanismo da mente inconsciente é deixar entrar apenas o que ela reconhece como semelhante. Então, toda vez que chega algo novo, ele aciona o alerta para nos proteger. Assim como é o cérebro límbico, o neocórtex, quando chega um cachorro, ele vai te proteger daquilo. É a mesma coisa quando você diz, eu sou rico. Porque ele vai te proteger desse pensamento de riqueza. Porque a vida inteira, você nunca pensou nisso? Você falou mal disso. Ele não reconhece essa emoção, essas palavras e essas imagens dentro do sistema neural. Então, a função dele é repelir. Só deixa passar o que é pobreza. Só deixa passar o que é mais escassez. Olha como o cérebro é incrível. E olha onde eu quero chegar. É por isso que é necessário as afirmações sistematicamente durante mais de 21 dias. Você vai convencer o cérebro. Você tem que... Perceberam como é que ele é? Por causa do sistema neocórtex, luta ou fuga. Ele só deixa passar o que é igual. Assim como, quando eu estou na prosperidade, a pobreza não passa. Só passa o que é mais abundância, mais prosperidade, mais riqueza. Então, o DNA é influenciado pelo som, pelas frequências das palavras. As nossas palavras têm frequência. E elas vão tomar forma quando são sentidas e são experienciadas. Quando você quer entender algo, você está no consciente. Ah, mas o que eu estou fazendo de errado? Como é que é isso? Por que que isso? A chance que você tem de mudar a tua vida é 5%. Quando você quer entender, quando você está no racional, quando você experiencia, Sheila falou sobre isso também, fisiologia. Quando passa pela tua experiência, você começa a utilizar energeticamente, vibracionalmente, mais 95% da tua capacidade de mudar a tua vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto